É uma alegria muito grande estar aqui no século XXI e nesse dia podemos refletir, rezar, meditar e dar uma resposta a esse nosso Deus que é amor. Eu me chamo Eduardo Issa, eu sou um filho amado de Deus, sou casado há 28 anos com a Tatia, minha esposa está aqui, no segundo momento eu vou chamá-la para dar o testemunho da experiência dela com o Senhor e rezar também conosco. Eu estou na renovação carismática católica há mais de 30 anos, é uma graça de Deus. Eu tenho podido ver a manifestação do amor, do poder do Senhor nas vidas. Aqui mesmo eu já vi tanta maravilha do Senhor e nesse Brasil, e o Senhor tem permitido que a gente vá até além do Brasil. Nós fizemos uma missão de 40 dias nos Estados Unidos e lá cada noite vendo a manifestação do poder de Deus, pois fomos chamados para voltar mais 20 dias e vimos, fomos para o Canadá e para esse Brasil afora, para tantos lugares, vendo a fidelidade do Senhor. E nós vivemos uma comunidade de vida, o nosso carisma é totus tus, estou aqui com duas missionárias consagradas, a Márcia, a Apoliane, estão aqui intercedendo, estão aqui participando conosco nesse dia. e nós veremos a manifestação do poder do Senhor, porque eu tenho a boca, o Senhor tem a palavra e Ele é fiel e Ele fará. E eu gostaria de iniciar, sol maior, vamos em sol aí, cantando essa música Filho Amado, eu estou lançando esse CD Filho Amado, aliás, essa música Filho Amado, você precisa deixar que o Espírito te convença dessa realidade, você é um filho amado feito para amar. Essa música é do Hamilton, o fundador da comunidade Boa Nova, lá de Recife. Quando eu estive na comunidade Recife, na Boa Nova, quando ele cantou essa música, essa música foi entrando em mim, eu fui fazendo a experiência, eu fui me deixando amar pelo Senhor, e o Senhor foi fazendo uma obra no meu coração, assim que acabou eu falei, Hamilton, eu estou para gravar um CD, eu gostaria de gravar essa música, e essa música para mim, ela é fundamental. Aliás, essa verdade é fundamental, ela precisa ser cantada, ela precisa ecoar dentro de nós, precisa fazer barulho, se tem uma coisa que precisa fazer barulho dentro de nós, é essa verdade, Filho Amado feito para amar. Ele conseguiu traduzir numa frase, se nós fomos criados por Deus, que é amor, fomos criados para o amor, fomos criados para ser Filho Amado feito para amar. fomos criados para ser Feliz, para ser Livre, e só no amor podemos ser Livre e Feliz. O canto diz assim, Vem Espírito de Deus, e confirme no meu coração, que eu sou amado, sou Filho Amado, que amado eu sou. Você pode cantar comigo essa verdade, certamente o Hamilton está cantando para esse Brasil, e eu também agora canto através do século XXI, para esse Brasil, você cante e deixe o Espírito te convencer, vem Espírito de Deus, e confirme no meu coração, que eu sou amado, sou Filho Amado, que amado eu sou. É bom o Senhor saber que sou amado, cante comigo. É bom o Senhor saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que eu sou, um Filho Amado, feito para amar. Vem Espírito de amor, me convença de que eu sou, um Filho Amado, feito para amar. E essa é a graça que pedimos Espírito de Deus, no início dessa pregação, no início desse dia, em que vamos refletir sobre o caminho da graça, Espírito de Deus, venha sobre nós, convencendo-nos, do quanto somos amados, e bem mais do que saber, desejamos nesse dia a crer, desejamos nesse dia a viver, a partir desse amor, Divino Espírito, Espírito de Deus, vem com a Tua graça sobre nós. Vamos rezar mais uma vez, pedindo Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, e confirme no meu coração, cante, e confirme no meu coração, que eu sou amado, sou Filho Amado, que amado eu sou, pega seus braços e cante, vem Espírito, vem Espírito de Deus, e confirme, e confirme no meu coração, que eu sou amado, sou Filho Amado, que amado eu sou, é bom Senhor saber, que sou amado, cante rico, convicção, é bom Senhor saber, que sou amado, vem mais do que saber, vem mais do que saber, desejo crer, vem Espírito de Deus, vem Espírito de amor, me compensa de que eu sou, um Filho Amado, feito para amar, vem Espírito de amor, me compensa de que eu sou, um Filho Amado, feito para amar, um Filho Amado, nesse dia, o tema da minha pregação, é o caminho da graça, nesse dia nós vamos refletir, em cima de um versículo de São João, João 14, 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, eu sou o caminho, é interessante que Jesus, usou um artigo definido, o caminho, um artigo definido, singular, masculino, para dizer, não tem outro, eu sou o caminho, a gente ouve muito hoje, fulano é o cara, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Jesus não é um dos caminhos, a gente ouve muito dizer, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira, porque Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido, singular, masculino, único, não tem outro, e diante deste caminho, que é Jesus, nós vamos caminhar no dia de hoje, percorrendo esse caminho da graça, eu estou lançando esse livro, o caminho da graça, pela renovação carismática católica, está quentinho, está saindo do forno, alguns meses atrás, o caminho da graça, nós lançamos no congresso estadual, da renovação carismática católica, o caminho da graça, eu vou caminhar por esse caminho da graça, e o caminho da graça, ele percorre, ele passa por cinco R's, o primeiro R, é reconhecer-se, pecador, e arrepender-se, o primeiro R, é reconhecer o pecado, e arrepender-se, o segundo R, é reconciliar-se com Deus, consigo mesmo, com o irmão, com a humanidade, com o outro, e aí nós vamos refletir, sobre o sacramento da reconciliação, por que confessar com o padre? O que a Sagrada Escritura diz? O que a Palavra de Deus diz? Por ser um sacramento de cura e libertação, esse é o segundo passo, ao reconhecer o pecado, que é o primeiro, arrepender-se, o segundo, reconciliar-se com o Senhor, pela confissão, terceiro R, renunciar ao pecado, é o terceiro R, renunciar ao pecado, o quarto R, revestir-se da graça, e o quinto R, resistir ao mal, recapitulando, primeiro R, reconhecer o pecado, e arrepender-se, segundo R, reconciliar-se com Deus, consigo e com os outros, terceiro R, e aí gente, o reconciliar-se com Deus, consigo e com os outros, o sacramento da reconciliação, por que que nós católicos, confessamos com o sacerdote? Porque a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados, uns aos outros, para ser descurados, confessai os vossos pecados, uns aos outros, e nós confessamos o pecado com o sacerdote, e é uma atitude, é um ato de humildade, é se humilhar, é o primeiro, é o segundo passo, para a reconciliação, para a cura e libertação, a reconciliação, a confissão, mas sabe por quê? Porque o pecado é uma moeda de cara e coroa, se o pecado fosse só desobediência a Deus, bastaria confessar com Deus, Deus é amor infinito, misericórdia sem limite, perdão, paciência, não, mas o pecado é obediência ao maligno, quando eu desobedeço a Deus, eu obedeço ao maligno, então por isso, esse segundo R, reconciliar-se com Deus, o sacramento da confissão, depois nós vamos ver um pouquinho mais, o terceiro R, renunciar ao pecado, quarto R, revestir-se da graça, e o quinto R, resistir ao mal, no período da tarde, eu vou fechar esse caminho da graça, percorrendo e fechando os cinco R's, principalmente falando um pouco sobre cura e libertação, e trabalhando um pouco sobre se resistir ao maligno, principalmente para essa nossa juventude, que hoje é atacada, pelos meios de comunicação, pela internet, pelo blog, enfim, tantas coisas que nós temos, Facebook, tantas coisas que nós temos visto por aí, de ataque, por exemplo, no blog hoje, tem a missa, mas a missa, que tem no blog, é uma missa, pejorativa, a pessoa diz que vai na missa, mas é uma festa, e é uma festa toda de orgia, uma festa toda, tem o blog da missa, um desrespeito, ao sacramento, à igreja católica, meu Deus do céu, e os nossos jovens são atacados, dentro de casa, e às vezes até fala para o pai, onde você vai, eu vou para a missa, e vai para a missa, entre aspas, essa festa, que leva o jovem para a perdição, no período da tarde, quero falar sobre isso, então agora, para a gente, poder percorrer esse caminho da graça, na introdução, desse livro, o caminho da graça, eu trago algo fundamental, não dá para a gente tocar, no pecado, na renúncia do pecado, resistir o maligno, entrar sem antes, deixar com que o Espírito de amor, nos convença, de que somos filhos amados, feitos, para amar, qual que é o primeiro anúncio, e fundamental, anúncio que a igreja, tem a missão, de anunciar ao mundo, e que o mundo espera, da igreja, e de cada um de nós, que somos igreja, que somos batizados, qual é? o amor, de Deus, agora o amor de Deus, o Papa João Paulo II, agora Beato João Paulo II, vai dizer, que milhares e milhares, de pessoas, sabem, que Deus, as amam, mas poucas pessoas, fazem, a experiência, com o amor de Deus, uma coisa, é eu saber, na teoria, racionalmente, é Deus me ama, outra coisa, é eu ter feito a experiência, eu deixar me amar, o amor de Deus, ele tem duas, acepções diferentes, o primeiro significado, do amor de Deus, é o amor, que temos por Deus, o nosso amor por Deus, e o segundo, é o amor de Deus, por nós, a revelação bíblica, faz prevalecer, da prevalência, ao amor de Deus, por nós, porque, é a partir, dessa experiência, de sentir-se amado, de deixar-se amar, nisso, consiste o amor, vai dizer São João, não que nós, amamos a Deus, mas Deus nos amou, e Deus nos amou, por primeiro, quando estávamos, no pecado, quando éramos pecador, então, Deus não ama, nos, não nos ama, pelo fato, de, sermos bonzinhos, ou deixarmos de ser, não, Deus nos ama, porque Ele é amor, e apesar do nosso pecado, e por causa do nosso pecado, Ele me ama, e ele, ele, ele,